Olá, segue a nossa nova antena aqui para a rádio difusão, rádio comunitária ou para rádio amador, Dual Band, ou para uso VHF, 270 MHz, depende da sua aplicação e na hora da compra, tá? Essa versão aqui ó, é para rádio difusão comunitária, suporta até 1000 watts, tá bom gente? Olha só aqui ó, é uma antena de meia onda né, e vai um quarto de onda para cá, outro quarto de onda para cá, e aqui a gente vai estabelecer também um quarto de onda aqui, vai uma tabelinha junto com a antena, tá bom? E hoje nós vamos falar do procedimento de ajuste aqui, na tabela que vai junto com a antena, de acordo com a sua frequência vai esse cálculo de ajuste aqui ó, tá? Esse comprimento aqui ó, quando a gente determinar um comprimento de acordo com a frequência, vai ter que ajustar esse comprimento, este comprimento aqui, e também este comprimento aqui ó, em relação ao mastro da torre aqui tá ó, esse mastro aqui não acompanha o produto. Vamos dar um zoom para a gente ver como é que é feita a antena aqui ó, ela é toda aqui, essa aqui é uma barra de aço de TV aqui de aço né, mas a nossa aqui é de alumínio ó, para durar tá bom? Vai uma bandeja aqui de alumínio para ficar exposta ao tempo, e dois grampos para prender o mastro da antena e dois grampos para prender a antena em si no mastro da torre aqui, vai ser sua base aqui ó. Aqui tem uma proteção de borracha aqui para não entrar água, mesmo assim vai uma resina aqui interna e outra resina na ponta lá. E aqui vai um conector ó, UHF fêmea. Esse conector na hora da montagem dele, rosquear o conector UHF e passar fita de autofusão ó, desde aqui até aqui mais ou menos onde acabar seu cabo. Que essa parte tem que estar coberta né, isolada com fita de autofusão. Olha os detalhes da antena aqui né ó, e qual que é a vantagem da nossa antena aqui? Que ele é altamente ajustável, então você compra uma antena independente da frequência que você utilizar, você usa a mesma antena, só faz os ajustes tá. Ela tem a base aqui, essa parte vai solta né, você vai ter que fixar ela com duas abraçadeiras, até dar um torque que ela não gire, aqui a mesma coisa né, esse aqui já vai fixado de fábrica. E esse aqui também ó, você vai ter que dá um torque aqui com duas abraçadeiras né, que ela não gire e faça esse movimento. E qual que é o ajuste da frequência? Você vai fixar isso aqui e vai ajustar esse aqui ó, vai soltar essas duas abraçadeiras e vai ou levantar esse mastro, joga ele internamente ou vai jogar ele para fora, até atingir o comprimento desejado com a frequência. E a mesma coisa aqui em cima nesse outro mastro aqui ó, tá? Acompanha aqui ó, uma borracha borracha aqui em cima também para evitar de entrar água na antena e outra borracha aqui também para evitar de entrar água. E mesmo que entre água aqui ó, vai ter as saídas aqui para saída de água, para escorrer e sair. E com o calor né, vai evaporar por aqui e pelas pontas ali ó. Essa parte dá para gente ver aqui tá? É uma antena de alta qualidade, feita para durar, suporta 1000 watts. E o que vai variar nela aqui? De acordo com a frequência de operação, vai variar o comprimento, mas a estrutura em si, o designer vai ser o mesmo. É todo em alumínio, as partes expostas de metais aqui, ou é zincado ou é aço inox, no caso das abraçadeiras. Tá ó, tudo de aço inox, mais parte de borracha, não é plástico ó. E aqui também tá? É um produto de alta qualidade. Aqui é um cabo ó, RG213 ou para potências baixas a gente vai mandar com RG58, enquanto tem outros vídeos nossos que vamos lançar. Mas aparentemente por no início aqui vai ser tudo cabo RGC213, de alta qualidade e baixa perda tá? Com isso você, quando você injetar uma potência aqui, o máximo da potência vai ser transferido aqui para os radiadores, positivo e negativo da antena. Tá bom gente? Muito obrigado aí para assistir nossos vídeos, para prestar atenção na instalação da nossa antena aqui e perder um pouquinho do seu tempo aí. É um produto de alta qualidade, desenvolvido para a nossa engenharia. Tá? Vai servir para rádio difusão, rádio comunitária, rádios VHF, rádio UHF ou rádio Amador na faixa de Dual Band. Vai um cálculo para você operar na faixa de Dual Band também. Ou você vai poder usar na faixa de 270 MHz, 400 MHz, 500 MHz, depende da sua necessidade. Basta seguir nossa tabelinha de cálculo ou ligar para a gente aqui tá? Será um prazer em poder ajudar. Vai com nota fiscal e gerando empregos aqui no Brasil. Um abraço, muito obrigado aí. Não esqueça aqui de se inscrever no nosso canal e deixar seu like aqui. E qualquer pergunta aí, qualquer dúvida, por favor. Será um prazer em poder ajudar. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado. E aí